Olá, sejam muito bem-vindos! Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu me chamo Adassa. E se você já me acompanha, bem-vindo de volta! Hoje eu trago para vocês esse peso de porta, que é uma japonesinha. Bem fácil de fazer. Vamos ao passo a passo. Primeiro eu vou cortar um cone. Vou deixar o molde para vocês. Vou cortar no tecido tricoline e vou estruturar em um acoplado. O acoplado, um lado é espuminha e o outro lado é um tecido parecido com cetim. Cortei os dois iguais ao molde e vou dobrar assim. Vou passar uma costura de cima a baixo, com retrocesso no começo e no final. Depois que eu costurei, eu vou cortar dois círculos, um no tecido e um também no acoplado. Você pode substituir por feltro no lugar desse acoplado. E agora eu pego o corpo, corto o excesso. Vou fazer um pique para marcar o meio da frente e vou fazer isso também no círculo. Depois eu vou posicionar a costura em um dos piques e vou costurar assim. Eu vou mostrar na máquina para que vocês possam ver como é. Eu encosto direito com direito, encosto os piques. E agora eu vou costurando, costuro um pouquinho, deixo a agulha dentro, organizo, costuro mais um pouquinho, deixo a agulha dentro e vou organizando. Não precisa levantar o calcador. Pronto. Agora é só cortar todo o excesso de tecido. Agora eu vou desvirar, vou usar um virabonecas. Eu vou encher esse corpinho com semente de girassol, porque eu fiquei sem areia. Eu gosto de usar areia de aquário. Vai ficar um pouquinho ruim porque a semente de girassol é grande, mas você pode usar areia ou qualquer outro tipo de material que você goste. Aqui eu já enchei até em cima, deixei bem socado, para ficar bem durinho. E vou fechar com alguns pontinhos. Depois que eu fechar, eu vou agora fazer as mangas. Vou cortar também duas partes igual ao molde. Coloquei o tecido direito com direito. O tecido que eu estou usando é tricoline, tá? Vou abanhar essa parte de baixo. Depois que eu abanhar, eu vou fechar a lateral. Então, já fiz isso. Agora é só cortar as pontas e desvirar. Com algo pontudo, eu ajeito bem a parte de cima. Antes de prender os bracinhos, eu vou passar uma fita larga em volta da cintura. Olha a emenda do corpo, que é para deixar esse laço para trás. Eu vou usar uma fita de setinha. Olha a emenda do corpo, que é uma fita de setinha. Depois que eu fiz esse laço, para ele não ficar saindo, eu vou passar alguns pinguinhos de cola quente. Para dar estabilidade. Mas você pode costurar a mão também. E aí, eu vou passando um pouquinho de cola, onde eu achar necessário, para ir organizando esse laço. Depois é só cortar as pontas, que ficaram grandes. Agora sim, eu vou colar os bracinhos. Eu vou botar a parte da costura para dentro. Dois dedos da ponta do cone para baixo, onde eu vou posicionar, na lateral. Não vou colar agora. Primeiro, eu vou prender com alfinete. Porque eu quero que eles fiquem encontrados na parte da frente. Então, eu vou colar aqui na parte da frente. Tudo isso você pode costurar a mão, tá? Fazer pontinhos na mão. Se não quiser usar, cola. Depois que eu colo essa parte da frente, aí sim, eu vou prender os ombros. Sempre deixando, esperando a cola esfriar. E ficou assim. Agora, eu vou fazer a cabeça. Vou cortar em um tecido branco. Risquei a cabeça, costurei em cima do risco. E agora, eu vou cortar o excesso. Depois, eu separo o tecidinho de trás e desviro a cabeça. Vou colocar o enchimento. Já coloquei o enchimento e fiz os pontinhos fechando a parte de trás da cabeça. Agora, eu vou passar um pingo de cola, só para estabilizar essa cabeça na ponta do cone. E depois, eu vou fazer... Fico segurando até esfriar. Depois que esfria, eu vou fazer pontinhos invisíveis em toda a volta. Vou fazendo os pontinhos invisíveis um pouco folgados. Depois, é que eu puxo para apertar. E agora eu vou fazer... A cabecinha está presa Você pode fazer o nó de encerramento na parte de trás Porque o cabelo vai esconder Agora vamos ao cabelo Eu coloquei na medida de 22 cm E fiz 80 voltas Agora eu vou fazer algumas amarrações Vou dividir apenas essa parte de cima Vou dividir em 4 partes Faço uma amarração, pego mais um pouco, faço outra Eu não vou amarrar tudo de uma vez Para não ficar muito grosso Então vou fazer 4 amarrações Prendendo esse cabelo Estou pegando apenas a parte de cima Depois é só tirar da régua E cortar a parte de baixo Essas argolas Pronto Agora eu vou colocar na boneca Na nuca da boneca Mas antes eu vou marcar a frente Da costura de cima para baixo Eu marco um dedo E faço um risco da lateral do queixinho Até em cima Na diagonal Depois eu risco atrás Na nuca eu vou passar cola Vou posicionar E vou segurar até esfriar Depois eu vou passar cola Com movimentos de vai e vem Toda essa parte Da costura para trás E vou espalhar o cabelo E vou espalhar o cabelo Como se fosse um leque Vou ficar segurando até esfriar Agora eu vou passar cola Vou espalhar bem esse cabelo E vou passar cola Do risco para trás Eu não tracei um risco Da lateral do queixinho Até a testa Então eu vou passar cola Desse risco para trás Com movimentos de vai e vem Pego essa mecha De cá E puxo para cima E vou fazer a mesma coisa Do outro lado Espera esfriar, tá? Antes de continuar Agora eu faço a mesma coisa Aqui do outro lado E puxo o cabelo Cruzando o outro lado Que eu já colei Depois que eu fizer isso Eu vou amarrar Tudo aqui em cima Com a própria lã Você pode colocar Duas perninhas de lã Para ficar mais resistente Depois que eu amarrar Eu vou separar Duas mechas Uma para lá Outra para cá Assim E eu vou fazer Três amarrações Em cada mecha Uma na ponta Uma no meio E outra bem próximo A raiz Essa aqui é a ponta Que eu vou amarrar primeiro Depois eu amarro Uma no meio Dessa mecha E outra amarração Bem próxima à raiz Tá? Serão três amarrações Em cada mecha de cabelo Pronto Ficou assim Depois que eu fiz todas as amarrações Agora eu vou passar a cola Bem aqui na raiz Da lateral E vou encostar a ponta lá Faço uma enrolação E encosto a ponta Bem aqui na raiz Espera a cola esfriar E para encerrar o cabelinho Eu vou colar Um laço de tecido Um laço não Uma flor Uma florzinha de tecido E agora vamos ao rostinho Eu vou traçar Com a caneta fantasma Uma cruz no meio do rosto Depois eu pego A caneta micron E do meio do rostinho Para lá Eu vou traçar Uma linha na diagonal De um lado E do outro Para dar a impressão Que ela está com o olhinho fechado Fiz a sobrancelha E a boquinha Eu vou fazer com O boleador Apenas uma bolinha No meio Sequei com secador E agora eu vou passar O blanche Você também pode passar Esse blanche Antes de colocar o cabelo E antes de riscar O rostinho E o rostinho dela Ficou assim Agora o leque Eu vou pegar Um pedacinho De renda E vou franzir A parte de cima Esse aqui é um bordado Inglês Puxa esse franzido Para dar a impressão De ser o leque Vou fazer nozinhos E vou colar Em uma das mangas Por dentro Não coloquei braços Que é para dar a impressão Que o bracinho Está escondido Dentro das mangas É bem fácil de fazer Gente Esse pezinho de porta Eu achei Uma gracinha Vou deixar o molde Para vocês Na descrição do vídeo Para que vocês Possam baixar Espero que vocês Tenham gostado Se gostaram Curta Comenta Compartilha Que eu adoro ver Amo ler Os comentários De vocês E gosto de responder Tá bom Também me sigam Lá nas redes sociais Lá no Instagram E tchau 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 Tchau